Música A rua, aqui é Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguadorado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui. E nem sempre ele aparece nos mitos como aquele vovôzinho bonzinho que deixa presente para as crianças que se comportaram. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje? Não tem como desvencilhar o Natal sem a figura do Papai Noel. E esse personagem alegre pode traçar sua linhagem até o século IV, quando surgiu um bispo chamado Nicolau. Esse bispo era da área que hoje é a Turquia e ele era conhecido por sua generosidade. Diz-se inclusive que ele realizou muitos milagres e acabou se tornando o São Nicolau. O Santo Protetor das Crianças, mas também dos marinheiros, pescadores, fabricantes de barris, comerciantes, locutores. Ele também seria um protetor dos falsamente acusados, de ladrões arrependidos, dos cervejeiros, dos farmacêuticos, dos arqueiros, dos penhoristas e dos solteiros. Embora muitos grupos de pessoas tenham afirmado que São Nicolau, ou o bispo, né, Nicolau, teria realizado milagres para eles, hoje São Nicolau é conhecido principalmente por realizar os desejos das crianças. E existem duas lendas conhecidas medievais que nos contam como ele ajudou três irmãs e três irmãos. Em um conto medieval, diz-se que um homem pobre, com três filhas, próximas a idade de se casar, elas não tinham dote para que pudesse se casar, né, para que pudesse ofertar aos seus pretendentes. E o pai dessas moças estava passando por momentos muito difíceis financeiros, ele não tinha dinheiro nem para continuar alimentando a família. Então ele sentiu que não tinha escolha, a não ser vender as filhas como escravas. Em uma noite, quando São Nicolau estava passando pela casa deles, ele teria passado, parado, melhor dizendo, embaixo da janela. Então ele ouviu as meninas chorando. Elas estavam lamentando a situação que estavam vivendo e estavam desejando muito fortemente que existisse uma maneira de serem salvas de seu terrível destino, ou seja, de serem escravizadas. São Nicolau, então, foi movido pela compaixão e decidiu ajudar as meninas. Então, na noite seguinte, ao passar pela casa delas, ele teria jogado um saco de moedas de ouro pela janela. Alguns dizem que esse saco de ouro caiu em uma meia que estava pendurada na lareira para secar. Mas não importa onde caiu, o que importa é que foi suficiente para que pagasse o dote da filha mais velha. Então, São Nicolau fez a mesma coisa, mas duas vezes para as outras duas meninas. Outra lenda conta que três meninos se perderam na floresta e um açougueiro encontrou esses meninos e decidiu que como ele não tinha tido muita sorte na caçada naquele dia, aqueles três meninos iam servir. Então ele pegou, capturou os meninos, cortou eles e os colocou em um barril de sal para curar. Ele planejava vender a carne dos meninos mais tarde como se fosse carne de porco. E quando São Nicolau entrou no açougue, o homem mau tentou vender-lhe um pedaço da sua melhor carne. Mas, São Nicolau não podia ser enganado. Então ele esvaziou o barril de sal, juntou os meninos como se fosse um quebra-cabeça, os ressuscitou e os levou de volta para casa, para seus pais. Essa é provavelmente uma das histórias mais comuns de Nicolau e suas representações às vezes são encontradas em janelas e até mesmo em esculturas de igrejas. Essas lendas consolidaram a reputação de Nicolau como protetor das crianças e como um presenteador bastante generoso. Você pode supor que o açougueiro malvado dessa segunda história tenha sido punido por São Nicolau, de repente talvez preso, banido da terra, mas não foi. De acordo com uma lenda no norte da França, depois que São Nicolau ressuscitou os meninos, o açougueiro começou a viajar com São Nicolau. E esse açougueiro ficou conhecido como Péret ou Péret Foetard. Eu não sei falar francês, tá, gente? Então, eu estou falando da maneira que eu estou lendo. Péret Foetard, em francês, que se traduz como Papai Açoitador. Enquanto São Nicolau dava presente para as crianças que tinham se comportado, o Papai Açoitador lidava com as crianças malcriadas. Quando ele se deparava com uma criança que teria se comportado mal, o Papai Açoitador podia espancá-la, sequestrá-la ou até mesmo comer a criança. Felizmente, ele não teria mais permissão para fazer essas coisas e o único trabalho do Papai Açoitador hoje em dia é assustar as crianças para que elas se comportem. O norte da França não é o único lugar onde São Nicolau tem uma contraparte maligna. Existem personagens semelhantes em outras partes da Europa. Na Holanda, São Nicolau está acompanhado por Black Peter, que pode pegar uma criança má e assá-la em um biscoito. Em partes da Áustria, Eslovênia e Croácia, o companheiro de São Nicolau é o Krampus, que é uma espécie de demônio diabólico. Mais recentemente, as subculturas neopagães e de feitiçaria desfrutaram do aumento da popularidade do Krampus. Mais intimamente relacionado, está apelido ao Diabo, do Diabo, melhor dizendo, Old Nick, que é surpreendentemente semelhante a Old Saint Nick, como se fosse um velho São Nicolau. O Krampus é um personagem de aparência assustadora, que possui chifres e parece ser parte uma cabra, mas ele anda ereto, ele anda de pé como um ser humano. Enquanto São Nicolau está distribuindo presentes, o Krampus está causando estragos. Ele agarra as crianças mal comportadas e bate nelas com seu feixe de gravetos. E ele não se limita a punir as crianças, ele também pode bater nos adultos. Registros literários sugerem que o termo Old Nick, ou velho Nicolau, para o Diabo, é relatado pela primeira vez em meados do século XVII. No entanto, é provável que o aparecimento acadêmico na literatura seja precedido pelo uso coloquial, da mesma forma que as palavras em nossa própria linguagem entram no dicionário hoje. A etimologia do termo Nick, ou Nicolau, para o Diabo, é obscura, e não há acordo ou certeza quanto à sua origem antes de 1600, de acordo com o registro histórico. As teorias tentadas incluem a origem no inglês médio, tipo Niker, ou demônio da água, duende da água, uma sereia, do inglês Antigonicor, e claro, outro significado seria entalhe, sulco ou fenda. Talvez seja mais fácil identificar uma semelhança com outro apelido para o Diabo, que seria arranhão antigo. Deixando de lado as semelhanças de nomes, encontramos muitos estudiosos acadêmicos postulando uma origem pré-cristã do Papai Noel no mito medieval da caçada selvagem. Claro, um dos principais líderes da caçada na Idade Média era o Diabo. Além disso, a crença medieval, atestada por feitiços apotropaicos, indica que o Diabo era mais temido ao entrar na casa pela chaminé. De fato, tal é a prevalência de itens escondidos dentro dos seios da chaminé que podemos facilmente identificá-los como sendo pertinentes às mentes das pessoas medievais e do início da Era Moderna. De longe, o achado apotropaico mais comum entre o esconderijo de monturos espirituais é o sapato comum, que é significativo por uma variedade de razões. Na área da Holanda e Flandres está a origem de muitos dos nossos costumes tradicionais do Papai Noel. Estes cruzaram o Atlântico para os Estados Unidos da América antes de retornar à Europa através da cultura popular e chegar às costas da Grã-Bretanha na década de 1850. Embora o Pai Natal fosse a personificação da festa e da alegria da Idade Média, que foi uma espécie de incorporação do original romano como senhor do desgoverno, a reforma o viu em apuros e subconsequentemente subjugado após o retorno às celebrações de Natal após a restauração. Nas peças folclóricas medievais, o Papai Noel representava a batalha entre o espírito e a carne, conforme previsto durante o Natal e a quaresma. No entanto, os piedosos e tristes protestantes não eram tão favoráveis ao legado do Papai Noel e, embora não desaparecessem totalmente, tiveram que considerar o espírito da época, a tendência tipicamente medieval de retratar a luta com Satanás, a luta entre o bem e o mal, da forma mais dramática e realista possível. O Papai Noel que conhecemos agora, incorporando o antigo Papai Noel britânico e o senhor do desgoverno, preside o período em que a ordem é revertida e a alegria começa. Podemos ver algum fundamento no Sinterklaas holandês, que é derivado de São Nicolau, cuja festa é marcada no dia 6 de dezembro. Em toda a Flandres e na Holanda, as crianças colocam os sapatos perto da chaminé na véspera do dia de São Nicolau, em antecipação a algum presente ou recompensa por bom comportamento. Esse é um costume marcado que leva alguma consideração de acordo com os sapatos apotropaicos colocados nas chaminés para proteger os ocupantes de danos espirituais. Ao avaliar adequadamente o costume, devemos considerar a chaminé principalmente em sua capacidade liminar como um túnel que conecta a lareira terrena com o céu celestial que está acima. Além disso, as oferendas da chama são transmitidas como espírito, sopro na fumaça que sobe pela chaminé. Desde os primeiros buracos nos tetos das casas primitivas de nossos ancestrais, até as chaminés dos horizontes modernos, a abertura que permite a passagem da fumaça foi metaforicamente associada aos céus e à estrela polar também, sobre a qual a tela do céu noturno se transforma. Por trazer essa conexão, os antigos consideravam a abertura da chaminé como uma entrada vulnerável potencial aos ataques ao coração da casa, que era a lareira. Então era comum realizar magias operativas para dissuadir espíritos malévolos ou perturbadores. Este costume popular sobreviveu de alguma forma por vários meios hoje, desde o sacrifício em fogueiras até as cartas para o Papai Noel, seja como oferendas propiciatórias ou como amuletos desencorajadores. Uma coisa que podemos dizer com alguma confiança é que a lareira e a chaminé são onipresentes na vida cotidiana e, portanto, os costumes folclóricos relacionados que chegam conosco devem certamente preservar algum núcleo das tradições de nossos ancestrais da classe trabalhadora. Claro, as tradições de Sinterklaas que nos informaram o posterior americanizado Papai Noel incluíam um componente sombrio que foi identificado como o próprio diabo. Black Peter ou Suárze Pied seria o diabo. Der Suárze, ou negro, era uma designação comum para o diabo que pode ajudar a explicar por que Peter é preto. Claro, não há como perdoar as origens racistas nas representações de Black Peter e as aparições mal informadas descritas como mouras e, obviamente, motivadas racialmente. Black Peter contém, no entanto, no costume popular alguns traços do nosso velho Nick, do nosso velho Nicolau, o homem de preto, Black Jack, pois o preto sempre foi a cor do diabo na Europa medieval, tão certamente quanto sua casa é no norte. Houve alguma sugestão de que o preto é derivado das fogueiras e da foligem da chaminé, pela qual Peter aparece. Infelizmente, as conotações bastante desagradáveis que cercam o uso de blackface no contexto dessa figura são muito flagrantes e é melhor pararmos por aqui. Essa conclusão existe uma miríade de tradições e períodos de tempo que informam o nosso Papai Noel moderno do qual uma coisa é certa. Ele é a personificação sazonal do espírito de alegria no período mais sombrio do ano no hemisfério norte, que é inverno por lá. Durante suas celebrações, aparentemente sobrenaturais, o mundo é virado de cabeça para baixo e ele preside o desgoverno, a ordem suspensa, enquanto ele se move e se corresponde através da chaminé cotidiana e da fumaça da lareira, cavalgando pelos céus estrelados em uma folia selvagem como um caçador, montado sobre o Yuli Goat, ou o bode do Yuli, ou com um par de renas adornadas com peles vermelhas e convidando-nos todos a participar da alegria da festa antes que o velho Nicolau retorne à sua casa fria no norte, escondida das atividades mundanas durante mais um ano. Bem, por aqui eu me despeço, tá? Desejo a todos vocês boas festas, seja se você celebra o Natal com sua família, né? De repente você, assim como eu, não é cristão, mas celebra com a sua família por conta de toda essa coisa, né? De estar com as pessoas, né? Que fazem parte da nossa vida, enfim. Tá? Se você, de uma maneira, de repente, de honrar os seus ancestrais, não importa. O que importa é a gente curtir, a gente ser feliz e a gente respeitar também a escolha, né? No caso, a verdade de outras pessoas, né? A religiosidade e a espiritualidade das outras pessoas, tá? Seja você celebrando o Yuli, seja você celebrando o Lita, seja você celebrando a Saturnália, ou somente o Solstício, ou o Mumas, né? Já tem vídeo sobre o Mumas aqui no canal que eu recebi a queridíssima Azat Repetui, essa semana até aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no card. Também vou deixar pra vocês o card da playlist dos Sabais, caso você queira ver um pouquinho, né? E ter ideias pra celebrar o seu Lita ou o seu Yuli, tá? Então, eu acho que é isso. Desejo boas festas pra vocês. Conta aqui embaixo, né? O que vocês acharam do vídeo, se você já conhecia todas essas histórias que eu passei pra vocês. E se você quiser adquirir um Papai Noel desse, ou uma rena dessa daqui, ou ainda boneco de neve, enfim, eu vou deixar o contato da vovó Nana Artesanato, que é a minha mamãe, tá? Então, quem quiser adquirir um bichinho desses, ou enfim, qualquer outro tema que vocês queiram, ela faz, tá? Então, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, se vocês tiverem interesse em adquirir também. Boas festas pra todo mundo e encontro vocês no próximo vídeo. Mitakuyao Yasin, eu honro todas as nossas relações. Tchau! Tchau! Tchau!